Li Martins conta tudo. Num depoimento exclusivo, ela explica o romance com JP Mantovani. Não queria me privar de viver aquilo lá dentro, porque eu não sei o que vai acontecer aqui fora. E mais, fala da suposta agressão do ex-marido. Hoje eu entendo porque muitas mulheres acabam se calando. Rebeca Gusmão abre o jogo. A nadadora confessa ter ido às últimas consequências depois de ser banida do esporte. A cicatriz permanece pra sempre. O visual maluco de educar. Você vai se trocar? Não, vamos nessa. Vai assim? Claro. Você sairia assim na rua? Tiago Servo quer se casar com Ana Paula Minerato. É muito forte o que está acontecendo, sabe? Mas será que a família da modelo aprova essa união? A lavagem de roupa suja desta edição da Fazenda começa agora. Li Martins teve tradição? Ela é pequena, tipo o Mignon. A beleza oriental chama a atenção. E esse olhar arrebata corações. Hoje é como se Li Martins estivesse renascendo depois de um período sofrido. Hoje, a Li Martins veio tirar fotos pra divulgação. É que a passagem pela Fazenda marcou o início de um novo ciclo no trabalho e também na vida amorosa. Entre um exercício e outro, Li Martins conta detalhes sobre o fim do casamento com o também cantor Matheus R. Ela diz que o relacionamento já não funcionava há muito tempo. A gente virou amigo. Na verdade, a gente começou como amigo, aí rolou uma amizade colorida e aí depois voltou pra amizade, assim, sabe? E eu acho que nenhum dos dois queria admitir que tinha virado já amizade. Mas o ponto final não foi tão tranquilo assim. Um episódio manchou a história de amor. Numa madrugada de dezembro, Matheus teria chegado bêbado em casa e Li se recusado a dormir com ele. Eu tinha audição no dia seguinte, né? Eu já tava dormindo, já tava quietinha no meu canto. E aí ele veio, tipo, todo, né? E aí, enfim, a gente acabou discutindo e as coisas acabaram da pior maneira possível. Os vizinhos ouviram e tudo mais. E por isso que a coisa ficou exposta, assim. No calor da discussão, ele teria agredido a cantora com socos no rosto. Li Martins quer esquecer o pior. E você perdoou ele. Perdoei. Boa noite. Nesta edição de A Fazenda, o que não falta é polêmica. O Câmera Record foi atrás de alguns dos participantes que mais deram o que falar no programa. Um deles é Tiago Servo. O ídolo sertanejo viveu uma tumultuada história de amor com a modelo Ana Paula Minerato. Foi tanto bate-boca que a mãe dela ficou assustada aqui do lado de fora. Quando a gente fica afastado assim, eu fico me sentindo mal. Não sei direito o que tem ainda. Um homem apaixonado. Deixei aqui sozinha. Então você tá vendo que você gosta de mim? Nunca decidi gostar. Conhecido por Cantar o Amor. Tudo que eu sinto aqui dentro do coração não dá pra esconder. Mas que guarda um outro lado. É uma vergonha, mas eu não tô aqui pra passar a mão na sua cabeça. Você sai pulando de calcinha na piscina e a culpa é minha. Tiago Servo é dono de um comportamento explosivo. Será que o romance com Ana Paula Minerato vai vingar fora da casa? Tiago Servo. Paixão sem limites. Uma das atletas mais polêmicas do Brasil virou uma fera dentro de A Fazenda. Rebeca Gusmão perdeu a cabeça quando foi provocada pela rival Mara Maravilha. De cabeça fria, a nadadora falou ao Câmera Record sobre a briga e sobre a depressão que quase lhe tirou a vida. Nas piscinas, ela foi uma atleta polêmica, banida por doping. Isso é o tipo de ferida que você não esquece, né? Na Fazenda, uma competidora de temperamento explosivo. Você asneira só na p***. Nos bastidores, uma mulher que tentou tirar a própria vida. Afinal, quem é Rebeca Gusmão? Oito anos depois da acusação que a tirou do esporte. O que ela tem a dizer? Rebeca Gusmão. A vida por um filho. Amy Winehouse. Chorão. Michael Jackson. A vida de excesso já fez muitas vítimas no showbiz. O roqueiro Edu K. quase entrou para esse time. Como será que o peão mais exótico da Fazenda conseguiu dar a volta por cima? Do punk à roça. O cantor Edu K. fez barulho em duas semanas de confinamento. O cara parece ser normal e é completamente doido. Ou vice-versa, entendeu? Eu, no caso, sou os dois. Mas o que existe por trás desse homem tão excêntrico? Mas vai com a pantufa? Vou com a pantufa. Na rua? Aqui pode tudo, rapaz. Edu K. do Roque à Roça. Enquanto a gente gravava as reportagens deste programa, nossos peões resolveram se encontrar para lavar a roupa suja. Se separados, cada um é pura polêmica. Imagina quando eles se juntam. Encontro explosivo. Eles se divertiram. Trabalharam. Limpamos aqui, mas tem que limpar mais. E arranjaram cada briga... Vem me acusar de coisa que eu não falei. Vem me acusar de coisa que eu não fiz. Fala quem falou que eu falei. Tá gravado. Na mais famosa delas, a cantora Mara tirou quase todo mundo do sério. A minha vontade na hora era de ter pego a Mara, ter afogado ele na piscina. Li Martins também se irritou com Mara durante uma atividade. Elas teriam que montar um forno de pizza, mas acabaram batendo boca. Ó, ó, tô passando base na minha cara, ó. Isso aqui pra mim é dessa. Isso passa de novo, passa de novo. Passa de novo, vai. As pessoas perguntam, nossa, mas por que você passou a lama na cara dela? Não sei como você teve coragem, não sei o quê. Gente, essa mulher tá me enfrentando desde o primeiro dia. Pede pra sair, filha. Pede pra sair. Você vai resolver os peões lá fora. Desentendimentos à parte, os ex-fazendeiros parecem saber que a vida fora do programa é bem diferente do que lá dentro. Na página do Câmera Record, no portal R7, nossa equipe revela como foi tocar em assuntos tão delicados com os peões de A Fazenda. E ainda falam de outras polêmicas. Para rever esse programa, acesse o R7 Play.